Música 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 É demais, eu vim passear É demais, eu vim passear Não pedo, não me engano, é pecado Eu quero lutar na luna Outra é a tela Outra é a tela Outra é a tela Outra é a luna Outra é a tela É demais, eu vim passear É demais, eu vim passear Não pedo, não me engano, é pecado Eu quero lutar na luna Outra é a tela 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 Iam ser do Lombino a plantar o ag Regenar E c.C. 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 Tchau, tchau.